Varandão Grill, o novo restaurante aqui na cidade de Caratinga, um espaço amplo, confortável, charmoso, com música ao vivo e tem sido aí o ponte para poder assistir o jogo da Copa. Varandão Grill era o que faltava aqui em nossa cidade de Caratinga. É um prazer ter vocês aqui, eu estou lisonjeado em poder ter podido fazer para Caratinga essa casa que tanto caratinguense merece. Gente, hoje está lotado, mas não é só pela Copa não, eu tenho vindo aqui, você está contratando umas bandas, gente, show bacana, cervejinha gelada, Tira Gosto, gente, de primeira, parabéns. Obrigado, obrigado a todos os caratinguenses que nos prestigiam e obrigado a você especialmente. Gente, pergunta agora, eu vou te perguntar aqui, o xodó da casa, o que é o xodó da casa? O xodó da casa é primeiro o calor humano, o respeito, a humildade, o carinho que nós temos por todo caratinguense, e nossos produtos, e nosso atendimento. E também o nosso almoço, que está sendo servido todos os dias em self-service, com churrasco ou sem churrasco, e vocês estão convidados a nos conhecer, nos prestigiar. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri